E ooooooo Galera, beleza? É o Cora aqui trazendo mais Um vídeo de Top Craft Eita, intro gostosa De fazer galera, estamos aqui Para mais um episódio, episódio 68 Se eu não me engano, caraca Moleque, essa série tá indo longe, hein Tá indo muito longe, tá muito frenética Porque ainda tem muita coisa pra gente fazer E muita história pra rolar E eu já vou começar o vídeo de hoje pagando minhas dívidas Não as com o governo Porque eu tenho algumas, a gente vai falar sobre isso mais pra frente Mas as minhas dívidas Com vocês, porque vocês têm deixado Like, vocês têm comentado Porém eu não tenho colocado o nome de vocês na sala dos inscritos Então já vamos direto pra lá Pronto, estamos na sala dos inscritos E eu vou dizer que só tem espaço para Mais uma plaquinha Ou seja, vamos precisar de uma sala nova Já comenta aí o que pode Ser a nova sala dos inscritos Então vamos de trás pra frente, galera Salve para o Edson, para o Caued Para a Isadora Para a Dária Para a May Para o Arthur Salve para o Ulisses Para o Pedro Para a Dária De novo, Dária Salve para a Rebeca Que ocupou o lugar aqui da Dária repetida Salve para a Valéria Para o Alan Douglas Para o Victor Manuel Salve para a Isabela Santos Para o Pão de Queijo Delicioso E para o Luquinhas Uff, até fiquei sem ar, gente Tamo aí 15 salves Paguei todos os salves que eu devia Dos vídeos anteriores E eu vou prometer Que eu não vou ficar enrolando Pra mandar salve, não Vou tentar mandar no vídeo Certinho, tá bom, gente? Desculpa aí E muito obrigado pelo apoio de vocês Porém, eu gostaria de pedir uma coisa Em especial Nesse vídeo É o seguinte O feedback tem caído bastante Nos últimos episódios, galera E se você não assistiu Alguns dos vídeos anteriores Porque você não estava afim Eu gostaria que você comentasse Por que você não viu, ok? E se você não foi notificado Aí tudo bem Eu sei que é culpa do YouTube E eu quero mais Eu quero também que vocês digam o seguinte Se vocês estão assistindo o vídeo até o final Ou não Porque se você assistiu o vídeo até o final Me ajuda muito Então se você puder Assistir o vídeo todo Eu agradeço demais Também não esquece de deixar aquele like E se possível Convidar um amigo aqui Pra conhecer o canal do El Beleza? No mais Eu só posso agradecer o apoio de vocês Muito obrigado por tudo E vamos lá Vamos começar esse vídeo Porque hoje tem construção Hoje tem projetão pra vocês Bom, no vídeo anterior A gente começou a reforma do parque, né? Eu destruí Na base da picareta Aquele Warden do Vida Tadinho do Warden E comecei a construir O nosso castelinho Bonitinho Branquinho Se você não viu, mano Dá uma passada no vídeo anterior Sério Dá aquele apoio, gente Assista os vídeos antigos Aqui do TopCraft Se você pegou a série no meio Porque vai ajudar demais o canal Ok? E vai lá dar uma olhada Então no vídeo anterior E aí volta pra cá Pra continuar vendo esse vídeo Porque eu acredito Que hoje a gente vai terminar Tipo, praticamente A entrada inteira Então eu já vou correr pra lá Eu já peguei alguns blocos Aqui que eu ia precisar E a gente vai começar Esse vídeo com Time Lapse E aí Tá uiteração E eu quero ver o que você vai E eu quero ver o que você vai Eu quero ver o que você vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 tinha um monte de coisa ali no meio que eu não sabia o que ia acontecer não, eu tava tenso, eu tava com medo de não conseguir deixar o LG fora da cadeia, sério, sério, na moral. Embora eu soubesse que muito provavelmente, como o LG comentou no vídeo né, se você assistiu, a gente ia conseguir forçar o Apu a ter leis aqui na cidade, mas o resultado final, final mesmo, era bem imprevisível. Corre, Pedrux. Que zona, véi. Eu só queria dormir, cara, como assim? O que você tá aprontando aí às 3 e 20 da manhã, Pedrux? O momento andando aleatoriamente pelo servidor. Ah, entendi. Tá vendo, galera, isso aqui é o Topcraft, cara, a gente de madrugada construindo, brota um Pedrux que fica andando aleatoriamente pelo servidor, e agora ele tá voando ali pra construção dele. Passa no canal do Pedrux aí, galera, passa lá, porque o Pedrux tá mandando muito bem na série. É, galera, de pouco em pouco a gente vai trabalhando aqui, tem um do Henrique mandando EO às 3 e 49 da manhã do Henrique. Tá, agora a gente tem Torre 1, Torre 2, Torre 3, Torre 4. Não me resta mais nada, além de revelar pra vocês o que vai ter aqui no meio. Hum, será que vocês estão palpitando alguma coisa que faz sentido aí? Bom, o que que tinha em cima do Orden, galera, antigamente, antes da gente derrubar ele? Hã? Vocês lembram? Tinha um letreiro escrito Top Park, vocês lembram? E você acha que eu derrubei o Orden? Tô trocando ele por um castelinho e não vai ter um letreiro escrito Top Park. Ah, galera, até parece que não, né? Então ali no meio, preparem-se para conhecer o grandioso letreiro novo do Top Park. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. As letras eu tô tentando fazer, eu tô morrendo pra fazer elas. Tá muito difícil, cara. Ali, ó, dá pra ver ali, ó, Top, e aqui? Parque Agora, esse R e esse K Nossa senhora Nossa senhora Tá muito difícil de fazer Eu vou tentar fazer com o andame Vou descer tudo isso aqui, ó Vou ficar na frente da letra e tentar fazer Porque lá por dentro eu não tô conseguindo, véi É muito difícil, pelo amor de Deus Eu preciso dormir também, né? Viver minha vida Ai, gente, já são 5h23 da manhã Olha só, tá vendo? Eu não sei se eu tenho que construir, gente É a coisa mais humanamente impossível do Minecraft Se você nunca construiu, você não sabe Se você já construiu, você sabe O quão difícil é fazer uma coisa caprichada e bonita E tem um outro detalhe que tá me incomodando muito aqui, gente Que é a ausência do bloco de Prismarino Isso aqui foi projetado pra ser feito com Prismarino Não com Glowstone Não tá legal isso aqui, gente Não tá legal com Glowstone Não tá dando o contraste que eu quero pra letra Mas tudo bem Por enquanto vai ficar Glowstone aí Até a gente conseguir um Prismarino da vida, né? Danriquinho tá aqui? Danriquinho tá aqui Danriquinho firme e forte aqui Muito calquinho Trabalhante Eu vou pedir pra ele se ele tem um pouco Mas, tipo, eu pedi bastante, gente Não é pouco, não Eu tinha, na real Só que eu dei pro Pedrux Agora eu não tenho mais Opa Ô, ô, Alquim Ô, Dan E aí, mano? Ô, Loco, mano Mudou tudo aqui, véi Mudou Caraca É, tô vendo A Deus do Arden Tá escrevendo ali Top Park? Isso Nossa, que legal, mano Vai ser bem diferente Ainda não tá Não tá muito pronto, não Pra falar a verdade Tem vários elementos que eu tô deixando de surpresa aí Que ainda não vão aparecer nesse momento Que vão completar essa entrada Mas o letreiro, o Top Park As letrinhas aí eu já tô fazendo Ah, que legal, cara Que legal E, ó, boa notícia aqui também, ó Eu comprei esses terrenos aqui, ó Do Bruninho E agora esses terrenos aqui são São um negócio, véi Isso quer dizer Não são mais, não Porque eu vou liberar Isso aqui pra todo mundo usar Então eu tô botando umas plaquinhas Isso, eu comprei da prefeitura E vou transferir essa região Pra parte da Broderage Pra bater do pagamento E aí eu vou botar aqui, ó As plaquinhas Olha só como é que eu tô botando Pinta, 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 pinta Aí, rapaz Terreno da prefeitura liberado pela Broderage Ô, louco Isso Assim fica bem claro Que o pessoal pode pegar isso aqui Que o terreno é da prefeitura Mas quem liberou isso aqui É a Broderage É, ô, louco Aí sim, aí sim Faz sentido, faz sentido E aí todos os terrenos Que estavam com esse Protótipo de chapéu de Bruninho Vai ser liberado, então Exatamente Era um pequeno problema, literalmente Mas foi resolvido Boa, boa Isso é ótimo Um problema cotoco Bom, galera Depois de algumas horas De trabalho exaustivo Pra arrumar esse letreiro Maravilhoso Estamos aí com o Top Park Escrito finalmente na entrada Ah, tá bom Eu não acabei essa entrada ainda Não, ainda tem bastante detalhe Pra colocar, tá bom Mas o grosso O principal da ideia Tá aí O que vocês acharam? O que vocês estão achando? Olha lá Pera aí, bloquinho Vou tirar você Prontinho, galera Com chuva A entrada do Top Park Uou Mano, que da hora Mudou completamente, né? Vocês lembram do Arden No episódio anterior? E olha como tá isso aqui Fala sério Só tem um problema, mano Eu preciso muito colocar A lanterna do mar Feita de prismarino Naquela parte de iluminação Porque tudo isso foi pensado Pra ser com tons Azuis, né? Tons brancos Então não tá fazendo muito sentido O contraste do glowstone Com a madeira Eu preciso demais 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 Arrumar isso pra ontem, gente O problema é que a gente Não tem mais prismarino No servidor Porque nós temos que esperar O Mano Pupu Terminar esse projeto aqui, ó O projeto gigante Da nova Farm de Guardian Porém, galera Eu tenho certeza Que vai demorar bastante Ainda pra essa farm de Guardian Ficar pronta E eu não quero ficar enrolando Pra terminar essa fachada, galera Eu quero que fique bonita Agora Pra ontem O problema é Onde a gente vai conseguir Encontrar bastante Lanterna do mar disponível Hum, peraí, galera Hum Hum Ah Galera Olha só E se tiver um blackout Na cidade? Desde que o parque Esteja brilhando Imagina Imagina essa cena Toda a cidade escura E só O Top Parque iluminado Mas Pra saber se o Elkinho Vai colocar esse plano Malévolo E em prática Vocês vão ter que esperar O próximo episódio Porque o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Eu espero que você deixe o like Que você compartilhe Que você mostra para os seus amigos E se você assistiu o vídeo até aqui Mano Muito obrigado Por ter visto o vídeo até o final Você é Top Incrível Demais E novamente Valeu Pelo apoio, galera Falou Valeu Tchau 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 Tchau